Vamos para o passo 2. O passo 1 já foi feito no vídeo que você pode ver aqui e agora elas nasceram aqui. Está a isca que a gente tinha montado, já está toda seca, já quase não tem larva. Aqui a gente tem uma larva, essa é uma pulpa na realidade, já está vazia, então isso daqui já é uma coisa que é a casca da larva, olha que já está aberta. Ela já está aberta, então isso daqui eles chamam de fras, ela é a casca da larva, da pulpa. Essa casca tem tido um resultado muito bom para condicionamento de solo, solo que está sem vida, solo fraco, você entra com isso daqui e ele tem um resultado ótimo lá, está tendo bastante pesquisa em cima disso. Mas beleza, isso aqui já fez a função dele, que era a nossa isca. Aqui dentro agora, o que eu tenho? Eu tenho um monte de mosca doméstica, um monte de mosca doméstica lá dentro, consegue ver? Não dá para ver muito bem não. Olha lá, um monte de mosca doméstica e essas maiores que parecem o marimbondo é a... deixa eu fechar a casa, estão querendo sair. É a mosca soldado negro. Deixa eu mostrar por aqui, ó, acho que, ó, essa é a comum e a soldado negro é essa aqui, é mais compridinho. Elas estão boas. Geralmente elas são maiores, mas a qualidade da sua larva depende do que você alimentou ela. Para capturar, o esterco tem um resultado muito bom. O esterco de galinha, né? E foi o que eu usei. Então eu consegui capturar, coloquei tudo aqui, nasceu, nasce muito, mas muita mosca doméstica, porque aqui era um chiqueiro onde eu coletei. Então elas já estão todas mortas lá no fundo e poucas vivas. Então agora vem a parte do processo. Esses pontinhos pretos são todas moscas mortas. Agora a parte do processo é, eu vou coletar a soldado negro, vou fechar elas aqui e vou matar todas essas domésticas que estão lá dentro. Então a gente tem essa raquetinha elétrica aqui, que serve para matar mosquitos. Eu já passei aqui dentro, matei todas as moscas que eu não queria. Aí agora olha aqui. Esse é o lixo da nossa produção, né? Da captura, vamos dizer assim. Então a gente já capturou, selecionou as que a gente queria. Dá a vasilhinha aí, Zezé. Aqui estão elas, nessa vasilhinha. Está guardada as moscas que a gente quer, as soldados negros. Eu vou agora jogar tudo isso daqui fora. E aí pronto, só temos Hermetia e Lucens, que é o que a gente quer. Então agora para dar uma acelerada, eu também comprei larvas de mosca prontas aqui. Você vai encontrar elas com bichinho da laranja, loja de isca, sabe? Você vai encontrar elas assim. Olha elas aí. Está vendo? Essa daqui eu comprei para aumentar o plantel aqui, para aumentar a quantidade que a gente tem. Porque vocês viram a quantidade de moscas? Acho que eu devo ter umas oito moscas capturadas. Mas se você quiser ter certeza que você vai ter bastante, não consegue encontrar nem loja de isca por aí, coloca um monte de isca. Põe mais e mais e mais e mais iscas. Aí agora, como esse daqui é o inicial, eu vou colocar um pouco de ração de crescimento de galinha. É para começar, né? Eu não quero correr riscos, eu quero que essa primeira leva venha bem forte. Mas esse daqui não é de produção. Esse é o tratamento que eu estou dando para os reprodutores aqui. E eu vou ter também batata doce. Essa daqui é batata doce de descarte, né? Aí, para elas poderem consumir. No futuro, na hora que a gente tiver ovos para fazer a alimentação, né? Para a produção mesmo, a engorda das larvas, eu provavelmente vou alimentar elas só com batata doce. Porque aqui na região tem muita batata doce e batata doce que vai para o lixo. Apesar de serem batata doce que são totalmente ótimas para comer, estão perfeitas para ser consumidas. E agora não. Elas jogam fora porque ela não serve no mercado. Porque ela está feinha, tem um machucado, sabe? É grande demais, é pequena demais. O mercado é exigente e eles jogam fora. Tem muito desperdício na roça, gente. E não por conta do produtor, mas porque o mercado não aceita o produto. Então, agora eu coloco minhas larvas aqui. Elas vão se alimentar da ração, vão se alimentar da batata doce. E vão virar moscas de novo. Quando elas virarem moscas, elas vão começar a se reproduzir. E eu vou ter... Um ciclo. Eu vou ter um ciclo. Que daí eu vou coletar os ovos. E aí vem a fase 3, que vai estar no próximo vídeo. Eu também preciso preparar o bebedouro. Esse aqui é o bebedouro das larvas, das moscas. A mosca adulta... A mosca adulta não come nada. Ela só bebe água, tá? Então, pra minha mosca adulta, eu tenho que fornecer uma fonte de água. E se eu fornecer ela só a vasilha, ela vai morrer afogada. Eu coloco a tela. Assim ela vai poder andar aqui. Chegar na água. E se ela cair na água, ela vai ter onde se segurar. Pra poder subir e sair da água. Por isso, sempre com uma telinha, alguma coisa pra ela subir lá. Não tem telinha, põe uns gravetinhos, uns pauzinhos assim, sabe? Mas ela precisa ter um jeito de sair de lá de dentro. Eu vou pegar essa água, vou pôr lá dentro, pra que elas não morram de sede. Fica desse jeito. E quando você tiver mosca adulta, tem que ter o bebedouro lá. Ela não come, só bebe. Então não pode faltar bebida. Bom, eu já tenho montado aqui toda a comida, né? Toda a comida tá aí. E pra formar os reprodutores, a água já tá montada. Agora eu vou fazer a soltura dessas moscas. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Não correr o risco, né? Então essas aí são minhas reprodutoras e reprodutores. E a partir daqui, elas vão ter água agora, né? E elas vão começar a fazer novas larvas, novos ovos. Pra isso, eu vou montar o coletor de ovos. Mas isso vocês vão ver na fase 3 do projeto. A fase 3 da produção da nossa larva. Alimento proteico pras galinhas. E eu vou mostrar pra vocês logo, logo. Obrigadão por assistir nosso vídeo. Muito obrigado por deixar esse comentário. Por deixar um like aí. E por ter se inscrito também. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.